E o último ponto da nossa aula, ele fala sobre o almoxerifado, os detalhes que você tem que verificar para poder ter um bom desempenho na movimentação dos produtos no seu estoque, beleza? Primeiro ponto é, itens a serem estocados, olha o que ele fala entre parênteses aí, itens de grande circularização, peso e volume, você tem que colocar próximo, certo? Como eu falei, próximo, fácil acesso. Você vai colocar um produto pesado que preza, por exemplo, uma tonelada que vai chegar, uma tonelada lá no final? Não, você tem que colocar no começo, porque quando você precisar dele, você não vai precisar andar muito para poder deslocar esse produto. Os corredores têm que estar livres, os corredores das ruas têm que estar livres, pode ter nada atrapalho não, porque você vai passar ali empilhadeira, você vai passar ali a que a gente chama de empilhadeira, você vai passar a que a gente pode chamar de patinha também, que é uma ferramenta que tem encaixa dentro do pallet, que é manual, beleza? Então tem que estar com fácil acesso. Terceiro ponto é, portas de acesso, a largura e a altura. Você tem que ser aqueles portões gigantes, porque vai entrar às vezes traseira de caminhão para poder colocar esse produto dentro da sua empresa, vai entrar as empilhadeiras mesmo, tem que ter portas gigantes. As prateleiras de estruturas que você vê em supermercados gigantes, que você vê em empresas de logística, tem que ser de extrema segurança. Essa estrutura tem de extrema segurança. E o piso? O piso tem que ser extremamente reforçado, tem que ser resistente. Não pode ser qualquer piso, tem que ser um piso que aguente pancada de produto, que aguente as empilhadeiras passando com produtos de uma tonelada, de meia tonelada, entendeu? Então tem que ser uma coisa bacana. Deu para entender até aqui? Tranquilo. Pessoal, a gente fica nessa aula aqui, a gente vai parar aqui nesse ponto. Então, mais uma vez, foi um prazer imenso estar com você. Próxima aula a gente vai falar sobre os equipamentos e finalizar o nosso curso. Então, estou ansiosos demais para a próxima aula, para estar com vocês. Espero que vocês estejam também, para a gente junto finalizar esse curso e conseguir mais um certificado público de vocês, tá? Forte abraço, até a próxima aula. Fique com Deus e tchau, tchau, gente. Obrigado.